Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. No fim de semana a gente dá uma descansada, aqui descansam os advogados, os contadores, o pessoal que vem aqui sempre, normalmente, responder as perguntas de vocês. Então, hoje, como nós vamos tratar de direito comercial, nós vamos daqui a pouco dizer para vocês quem vai estar aqui conosco. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou podem mandar para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços que vocês mandarem aqui para o programa, as perguntas chegarão aqui. E aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Todas as respostas são dadas de acordo com a vontade de vocês. Vocês não precisam perguntar sobre as coisas do dia. Hoje nós vamos tratar de direito comercial, mas vocês podem tratar de qualquer assunto que nós apresentamos aqui na programação diária da TVE. Eu prometi e digo para vocês que hoje nós vamos ter com muito prazer aqui, receber mais uma vez, o contador, mestre em economia e diretor operacional da Fortus Contábil, que é o Evanira Aguiar. Tudo bem, Evanira? Tudo bem, Manchado. Tudo bem. Uma satisfação sempre estarmos aqui trazendo esse serviço para os nossos telespectadores. E hoje vocês vão ver que o Evanir, porque ele vai falar hoje sobre o que é a Malha Fina. Então, realmente, vocês fiquem ligados aí, porque aqui vão responder todas as perguntas. Eu vou colocar os óculos, inclusive, para que vocês não tenham mais dúvidas sobre as perguntas que nós vamos fazer. Evanira, a primeira pergunta vem da Joyce, de Gravataí. Como saber se cair na Malha Fina? Pergunta a Joyce. Muito bem, Joyce. Joyce, Joyce. Bom, quase 3 milhões de gaúchos fizeram a entrega da Declaração de Imposto de Renda. E desses, quase 3 milhões, mais de 2 milhões e meio, muitos estão em Malha Fina. E agora, passado o mês de maio, que foi o prazo final para a entrega da Declaração, muitas pessoas querem saber, em primeiro lugar, se estão em Malha Fina e o que é essa Malha Fina. Malha Fina nada mais é do que uma retenção da Receita Federal, da sua declaração, do processamento da sua declaração por alguma inconsistência. A Malha Fina nada mais é do que um cruzamento de dados, que a Receita Federal faz, com informações recebidas de fontes pagadoras, prestadores de serviços, enfim, e também informações prestadas pelo contribuinte. Tudo isso faz com que a declaração da pessoa conste com pendência. Essa pendência, ela é chamada Malha Fina. A pessoa, então, num primeiro momento, ela pode ser notificada pela Receita Federal. Quem não tem lá o uso da sua caixa postal eletrônica, do ECAC, da Receita Federal, vai receber pelo correio. Então, bem importante, neste caso, Machado e Joice, ter o seu endereço atualizado junto à Receita Federal, porque se caiu em Malha, a Receita vai mandar por escrito uma correspondência que você está em Malha. Mas hoje, com a facilidade que nós temos dos aplicativos, da internet, o uso da senha do gov.br, é possível a pessoa, através do seu aplicativo Meu Imposto de Renda, tanto no celular, no smartphone, quanto lá do ECAC, da Receita Federal, vai no serviço Meu Imposto de Renda e vai ter lá o extrato do processamento da sua declaração. Se ela está com pendência, também é possível a pessoa clicar na pendência e já ver qual foi o item que causou esta Malha Fina, que está retendo lá a sua declaração. Então, através do ECAC ou receber em casa a notificação da Receita Federal. A pergunta é da... ela vem da cidade de Alvorada, e quem nos pergunta é o senhor Valdomiro. E ele diz, quais os principais erros que causam a Malha Fina? É, Evaneiro? Bom, temos diversas situações que causam a Malha Fina. Bom, a primeira delas é a omissão de rendimentos. Essa é a situação mais clássica que a gente tem, a omissão de rendimento. Onde a pessoa teve, porventura, mais de uma fonte de renda ao longo do ano, aí eu cito aqui, por exemplo, uma previdência que a pessoa tem e fez o resgate da previdência, tem que ser informado. Se ela não informar, vai cair em Malha. Renda de aluguéis. Muitas vezes a pessoa aluga, possui um imóvel, tem a sua renda de trabalho assalariado ou pensão, enfim, e tem mais uma renda de aluguel. Deixa de informar essa renda de aluguel. Informa pais, avós, como dependentes, mas esses pais e avós que têm uma pensão ou aposentadoria superior ao limite de isenção, que é 1.903,98, vai cair em Malha também. Informa pagamentos de plano de saúde de pessoas que não são seus dependentes. Essa pessoa vai cair em Malha. Informa dados errados. Teve uma despesa de 100 e informou 1.000. Vai cair em Malha. E o principal item que causa Malha é uma variação patrimonial, ou seja, a pessoa teve aquisições ou pagou dívidas com valor superior ao que ela recebeu de rendimentos. O que justifica uma variação patrimonial maior? Neste caso, ela também vai cair em Malha. Então, são algumas situações, aí tem várias outras, mas essas aí são as mais corriqueiras. São as mais corriqueiras. E é disso que vocês se preocupam o ano inteiro com as pessoas, de fazer a declaração de renda deles? Para vocês, é lei isso aí? Sim, a gente se preocupa. Inclusive, orientamos muito os nossos clientes que quando que eu tenho que pensar a minha declaração lá de 2024? 1º de janeiro de 2023. Recolhendo todos os recibos, tendo toda uma pastinha com documentação que vai precisar. Se fez uma compra ou venda de algum imóvel, alguma rescisão, algum processo judicial que tenha alguma renda. Guarda tudo isso para usar lá no ano que vem. Não pensar somente na época da declaração, Machado. Porque esse é um grande erro que as pessoas deixam para pensar no seu imposto de renda somente lá na época de entrega da declaração, mas não a preparação, ela tem que acontecer o ano todo. A dona Zeli, ela mora na cidade de Alvorada, e ela quer saber o seguinte, o que acontece quando há erro na declaração de imposto de renda? Bom, em primeiro lugar, se há um erro, a pessoa com certeza vai cair em malha fina, se ela já fez a entrega da sua declaração. Se ela ainda não fez a entrega da sua declaração, que pode acontecer, algumas pessoas aguardam até os últimos dias para fazer a transmissão. Deixa lá a sua declaraçãozinha pronta, mas só transmite nos últimos dias. Enquanto isso, a pessoa pode alterar, ajustar, tudo enquanto não fez a entrega. Bom, fez a entrega, tem erro, erro que a pessoa observou que ela errou, ela pode fazer a correção tranquilamente. Se ela fez a sua declaração através do programa do imposto de renda, que é um programa que é instalado no computador, neste caso, basta ela ir até este computador, abrir o seu programa, vai clicar lá na sua declaração, marcar retificadora. E ela vai abrir a sua declaração, corrigir este erro e fazer a transmissão. Também é possível fazer essa retificação, a correção, essa retificação, através do meio do imposto de renda, diretamente no ECAC da Receita Federal. Vai lá, mesmo procedimento. Marca que é uma declaração retificadora, ajusta o item e faz a transmissão. A sua declaração vai ser processada novamente, vai constar, ela vai substituir a declaração anterior, então ela vai sobrepor a anterior, todos os dados da anterior. Ainda vai ficar lá, mas não vai ser utilizado para fazer um novo processamento e aí verificar se ela tem restituição ou tem imposto a pagar, ou mesmo uma multa, porventura. Tem gente que pensa que se faz a declaração certa uma vez, depois vai fazer certo o resto da vida. Mas não é bem assim. É bem assim, e eu vou lhe confessar uma coisa, estou em Malha Fina. Ah, é? Estou em Malha Fina. Mas não tem problema nenhum. No meu caso, eu pago uma pensão alimentícia para o meu filho até ele sair da faculdade. Então, eu tenho lá um salário que eu alcanço para ele todos os meses. E eu tenho que comprovar agora para a Receita Federal que este pagamento, ele é um pagamento com alguma decisão judicial ou, no caso aqui, no meu caso é judicial, mas poderia ser através de cartórios também. E não tem problema, vou comprovar. Está certo. Está aí, olha. Se o Evanir cair em Malha Fina, o que ele deixa para a gente que não sabe nada de declaração de imposto de renda? Mas, vamos lá. A pergunta agora vem da cidade de Esteio, quem nos manda é o Leonardo. Caí em Malha Fina por conta da despesa com o médico. Essa aqui, todo mundo deve ficar atento, porque muita gente deve cair em Malha Fina por causa disso aqui. Ela quer saber o que eu devo fazer, diz o Leonardo. Muito bem. Realmente, Machado, é um dos principais itens que causam Malha Fina para os nossos clientes. Eu falo clientes porque a gente entrega em torno de 200 declarações e ajudamos em torno de 200 pessoas a resolver a sua vida. Então, despesa médica, ela pode ser prestada tanto por uma clínica, hospital, enfim, uma pessoa jurídica, que a gente chama, quanto por uma pessoa física, que é um profissional, um médico, enfim, dentista, psicólogos, psiquiatras. E esses dois tipos de prestador de serviço, pessoa jurídica e pessoa física, têm obrigações de informar a Receita Federal aquele serviço, o valor recebido pelo serviço prestado. E, ao informar a Receita Federal, as pessoas jurídicas, uma declaração chamada de MED, que é uma declaração médica, despesas médicas, e os prestadores, pessoa física, na sua declaração de imposto de renda, informa lá o CPF de quem pagou, o CPF de quem recebeu o serviço e o valor pago. Muitas vezes acontece que os contribuintes informam os dados como se tivesse sido prestado para si aquele serviço e foi para o seu dependente. E é importante separar esta informação. Então, Leonardo, caso tenha caído em malha fina por uma despesa médica, tem alguns procedimentos. Primeiro, localize os recibos ou nota fiscal que você usou na sua declaração. Se tiver tudo certinho, o CNPJ, o CPF do prestador, o valor, tudo direitinho, então, vai ser necessário fazer um contato com este prestador de serviço e verificar. Informou a minha despesa no de MED? Pessoa física informou na sua declaração a minha despesa? Informei. Bom, estando tudo certo, aí, é fazer, juntar essa documentação, aguardar até um período que a gente chama de antecipação de malha fina, que é em 2 de janeiro de 2024. Quem caiu em malha referente a 23, não consegue agora antecipar a entrega da declaração. Vai ter que aguardar, então, até janeiro de 24 para fazer antecipação de malha fina. É um processo relativamente simples, que a pessoa vai preencher lá uma ficha, tudo online, viu? Digitaliza esses recibos e manda para a Receita Federal. E aguarda, então, que a Receita analise essa documentação. Não necessariamente a pessoa está errada na sua informação para a Receita Federal, mas a Receita selecionou ela para apresentar a documentação. Se houve algum erro, não tem o CPF correto, o CNPJ, era do meu dependente, corrija a sua declaração, faça a entrega e a Receita vai fazer um novo processamento e tudo certo. Evaneira Guiar do Santos. Evaneira Guiar. Do Santos. Pois é, eu não, eu disse do Santos, mas normalmente ele usa Evaneira Guiar. Tudo bem. Vamos lá para um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho. Basta você tomar um gole d'água e já passou o tempo. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito comercial. Estou conversando aqui com muito prazer com o Evaneira Guiar, que é lá do Grupo Fortos. Evanir, me diga uma coisa. As coisas, o serviço de vocês, eu chamo de serviço de vocês porque é a profissão de vocês. Vocês aumentaram muito, diminuiu muito, como é que ficou? Ficou a mesma coisa? É, não. Neste ano de 2023, tivemos um aumento no trabalho. por dois aspectos. Primeiro, a tabela do imposto de renda não vem sendo atualizada há muitos anos. Agora, em 2023, a partir de maio, tivemos um aumento na isenção da primeira faixa, que passou para R$ 2.102. Era R$ 1.903, passou para R$ 2.100 e pouquinhos. Então, a cada ano, mais pessoas, porque tem o seu salário atualizado pela inflação, mais pessoas vão ultrapassando essa faixa de isenção e sendo obrigada a declarar. No ano de 2023, base 22, quase 40 milhões de brasileiros tiveram que fazer a entrega da declaração. Imagina, o governo estima, fez uma promessa de campanha, que a faixa pode chegar a R$ 5 mil. Então, vamos torcer que aconteça para todos os contribuintes, que aí isso vai diminuir o número de pessoas obrigadas à entrega da declaração. Uma outra situação que tem gerado bastante trabalho para nós é corrigir declarações de malha fina. Muitas pessoas decidiram fazer por conta própria a declaração baseada na pré-preenchida da Receita Federal e fizeram lá uma verificaçãozinha e entregaram a sua declaração. Caiu em malha fina. A pré-preenchida, ela não vem 100% correta. É necessário verificar todos os itens para aí sim fazer a entrega correta. Então, muita gente caiu em malha fina porque fez a pré-preenchida sem fazer todas as verificações necessárias. Tem a pergunta aqui do Sr. Júlio, e ele mora na cidade de Novo Hamburgo. Pago pensão alimentícia para meu filho e declaro esse pagamento há anos. Agora, cair em malha fina. O Sr. Júlio quer saber como é que ele deve proceder, Emaneiro. Muito bem, Sr. Júlio. Cair em malha fina não é regra que vai cair, mas também ninguém está livre. Eu, por exemplo, caí em malha fina por um motivo muito semelhante ao seu. Eu verifiquei que o valor alcançado de pensão alimentícia para o meu filho está exatamente conforme um acordo judicial que eu tive há anos atrás. Verifiquei isso. Então, eu estou solicitando o desarquivamento do meu processo para ter o comprovante para mandar para a Receita Federal a partir de 2 de janeiro. Chama-se antecipação de malha. Se o valor que o Sr. informou na declaração estiver errado, muitas vezes a gente alcança um valor maior do que o que está dentro daquele limite, ajuste esse valor para ficar dentro do limite, retifica a sua declaração e faz a transmissão novamente. Pode ser que saia da malha. Se não sair de malha fina, então vai ser necessário realmente ter o processo judicial com a parte que define qual o valor da pensão alimentícia a ser alcançado para o seu filho ou filha. e a partir de janeiro vai lá no serviço da Receita Federal de antecipação de malha fina, faz um preenchimento de um formulário, junta toda essa documentação, uma cópia da sua identidade e faz o envio para a Receita Federal. Possivelmente, com isso, a Receita vai analisar os documentos e liberar a sua declaração. Tem a pergunta aqui do João Carlos, que é aqui de Porto Alegre. Olha, o João Carlos não sou eu aqui, mas eu podia ser, não tem problema nenhum. Mas só que o João Carlos da pergunta não sou eu. Descobri depois do prazo que estava obrigado a declarar. O que faço, pergunta o João Carlos, e quais as consequências disso? Boa. Algo comum também, infelizmente, comum apesar de toda a divulgação que tem de regras de quem tem que fazer a entrega da declaração. muitas vezes o contribuinte esquece-se que teve uma renda, um serviço que prestou de forma autônoma em determinado mês, uma previdência complementar, uma previdência que a pessoa fez o saque, o resgate dessa previdência, que se somado ao valor do seu rendimento de salário, aposentadoria, pensão, ultrapassou aquele limite, mas a pessoa, infelizmente, não tinha esse conhecimento e agora tem que fazer a entrega da declaração. Bom, o senhor João Carlos, é necessário, então, preparar a sua declaração com todos os dados das fichas que a declaração, ela solicita. Sua parte cadastral, seus rendimentos tributáveis, rendimentos, tributação exclusiva, isentos, bens e direitos, dívidas, ou seja, toda a sua declaração pode ser tanto no programa, quanto através do seu aplicativo, nos smartphones tem como baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda usando a senha do gov.br, nível prato ouro, bem importante, ou mesmo através do ECAQ da Receita Federal, pode fazer direto online, baixa a pré-preenchida, já vem quase todos os dados ali e vai fazer, então, a entrega da sua declaração. Bom, entregando a declaração, basicamente vai ter uma multa, uma multa mínima de R$ 165,00 com R$ 74,00, que não vai escapar. Vai ter que pagar, mas a multa chega até 20% do Imposto de Renda Devido, 1% ao mês. Então, quanto antes entregar, menos multa a pessoa vai ter que pagar. Entregando a sua declaração, se tiver imposto a restituir, o João Carlos poderá restituir o imposto. Se tiver imposto a pagar, vai gerar, então, um DARFzinho, que é o documento de arrecadação da Receita lá, vai fazer o pagamento do seu imposto. Então, se tiver imposto a pagar, vai ter dois valores. O próprio Imposto de Renda e o DARF da multa. Se tiver imposto a restituir, ele vai pagar a multa e depois vai restituir lá nas filas de restituição normal. A pergunta agora é do Cláudio. O Cláudio mora na cidade de Sapucaia do Sul. Grande abraço lá para Sapucaia do Sul. Como corrigir? João Carlos, o Cláudio aqui quer saber uma coisa bem simples, mas que deve ser complicada para ele e para a maioria das pessoas. Como corrigir uma declaração com erros? Pergunta ao Cláudio. Bom, seu Cláudio, muito comum hoje, quem caiu em malha fina, ter que fazer exatamente isso. Corrigir a sua declaração. Salvo se foi sorteado pela Receita Federal para apresentar alguma documentação e não tem declaração nenhuma para retificar. Bom, primeiro passo. Se fez no seu programa de computador, baixou o programa gerador da declaração no seu computador, vai ter que ir lá e localizar a sua declaração, clica sobre o seu nome e marca retificadora. Muito importante marcar que é uma declaração retificadora. Vai até o item que é necessário corrigir, exclui, altera, ajusta, muda livremente. Faz uma verificação, tem um item de verificação se não tem nenhum erro ou aviso na sua declaração. Estando tudo certo, basta ir lá em enviar declaração. Faz a transmissão da sua declaração e está tudo certo. Pode ser feito também, eu sempre digo, pelo smartphone, auxiliei um amigo, enfim, estava com problema de malha fina. Se tu tens o Gov.br, tenho. Baixa aí um programinha no teu celular. Baixou lá o meu imposto de renda. Certo, agora entra ali e faz o teu login com o seu CPF e a senha do Gov.br. Ele entrou lá e viu todas as suas declarações. Tinha imposto a pagar, tinha algumas pendências lá. Ele clicou ali um por um, ajustou, gerou o DARF no próprio smartphone, salvou o DARF, foi no seu aplicativo do banco, verificou aquele DARF, fez o pagamento e resolveu tudo com o smartphone. Então, hoje em dia, nós, senhor Cláudio de Sapucaia, temos essa facilidade com a senha do Gov.br, através do smartphone ou mesmo lá no computador online, no ECAC, na Recita Federal, no serviço chamado Meu Imposto de Renda, vai lá em retificar declaração, a pessoa tem como fazer tudo online. O Evanir, você tem um minuto aqui para responder para a dona Gabriela lá de Porto Alegre. Corrigi minha declaração que estava com eu. E agora? Pergunta a Gabriela. Bom, isso é uma resposta rápida. Se corrigiu a sua declaração e está tudo certo, a senhora pode voltar lá no ECAC da Recita Federal e verificar o novo processamento. Se tiver tudo certo, possivelmente ela já esteja corrigida e tudo certo. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito comercial. Estive o prazer muito grande de conversar aqui com o Evanira Guiar, que é do Grupo Fortos e que respondeu aos questionamentos de vocês. A todos vocês, amanhã eu estaria de volta aqui. A todos vocês, muito obrigado e até lá. e até lá. Obrigado.